Oi, gente! Gente, olha só a sujeira. Primeiro vou mostrar o tamanho dele, tá? Ele é bem grande, gigante. Tô dentro de um closet aqui, tá? E olha só como está sujo esse... Tá pegando aí, gente? Olha só isso aqui. Como ele está sujo, meu Deus do céu! Mas olha só, ele é super grande, gigante mesmo. Vai até lá embaixo. E, gente, eu sou a Selma, faxineira de milhões, e vou mostrar pra vocês como deixar esse espelho impecável de limpo. Agora, gente, que já mostrei pra vocês a catadura que tá o espelho. É espelho, gente, a catadura. A sujeira, a sujidade, o grau de sujidade do vidro. Agora eu vou mostrar pra vocês como vou limpar esse vidro, deixar ele perfeitinho, brilhando. Olha, outra coisa, gente, é que eu tô usando multi-uso. Não importa qual marca de multi-uso. É o multi-uso, é o que você tem na sua casa, tá? Então, vamos lá. Outro detalhe muito importante. Eu não trabalho na vidraçaria, não, mas eu tenho muitos contatos com pessoas que trabalham especialista, né, em vidros. Então, é um cuidado que você tem que ter. Você quer ter um espelho impecável, sem manchas, sem nada, né? Então, cuidado. Nunca borrife o produto, nunca jogue o produto diretamente no vidro. Por quê? Se o vidro tiver um buraquinho que seja, né, qualquer vidro que seja, qualquer espelho, qualquer outro vidro, tiver um buraquinho que seja, o produto, ele vai entrar e vai criar aquela mancha horrível que muitas vezes a gente chega numa casa, ou até mesmo você tem na sua casa e não sabe o que aconteceu. E o que aconteceu foi justamente isso. A pessoa jogou o produto, o produto entrou, introduziu e ficou aquela mancha horrível e você não consegue tirar. E aquilo ali não tira, só se trocar. Então, cuidado. Primeiramente, você pega aqui, ó, aqui é uma flanelinha de microfibra, tá úmida. Pega aqui o produto, jogo na flanelinha de microfibra e vem passando. Gente, outro detalhe muito importante. O segredo não é o produto, o segredo é o pano, tá? Aqui, ó, vem passando. Ah, Celminha, mas não tá nem criando espuma, né? Não é pra criar espuma não, tá, gente? Eu não tô lavando, tô limpando. Eu estou limpando o vidro, o espelho, na verdade, né? Ele é muito grande, esse espelho. E o grau de sujidade dele tá também muito grande, porque muita maquiagem que tem aqui no vidro. Mas isso não é problema. Agora eu vou pegar aqui, ó, virar ele do outro lado. Vou retirar, vou retirar um pouco do excesso do produto. Venho retirando, ó. Retiro tudinho. Aí eu venho com outro pano limpo, úmido, novamente, pra retirar por completo. Todo o produto. Descartei aqui, eu tô com outro paninho já no ponto. Limpinho. E, ó, venho passando novamente. Gente, quando você terminar de passar aqui, você vê que precisa enxaguar o pano. Pra passar de novo, você faça o mesmo processo, tá? Até tirar todo o produto. Virei aqui novamente e venho passando. Mas você já pode ver o resultado de... Não é nem de milhões, é de trilhões. Ó. Olha que maravilha, gente. É outra vida pro espelho. Aí eu passo assim, ó. E aí eu tiro todo o pelinho que tem. Olha só isso, gente. Que maravilha. É outra vida. Ó. É outro espelho. Novinho em folha. Não tem uma marca de dedo. Então, gente. Gostou do resultado? Se você gostou desse resultado de milhões aqui, gente. Ativa esse sininho aqui que você tá vendo aqui do lado. Faça sua inscrição. Seja inscrito aqui no canal. Me segue. Tá pra mais vídeos maravilhosos. Que quase todos os dias nós temos vídeos novos aqui no canal, tá? Então é isso, gente. Compartilha aí. Beijo. E até o próximo vídeo. Ficam com Deus.